Ele tá com 15 de vida então Ah, vai tomar no cu, mano China, ele tá com 15 de vida no bunker Será que eu ganhei, viu? China em sua posição favorita China, não f... Nossa, linda, moleque É a posição que funciona Ele tá com 15 de vida no bunker Ele só olha a todos os cantos Ele pode estar indo direitinho Olé Saca a arma, meu filho Arma o quê? Bota aqui Seu psicopata Essa eu vou equipar, mano